Senhor, estou aqui de novo Senhor, no meio deste povo Senhor, eu sou apenas vaso Senhor, eu quero ser tocado Espírito Santo, enche agora minha vida Eu quero receber guarida Dentro do meu coração Espírito Santo Eu quero sair derramando Com meu vaso transportando Espírito Santo Senhor, estou aqui de novo Senhor, no meio deste povo Senhor, eu sou apenas vaso Senhor, eu quero ser tocado Espírito Santo Enche agora minha vida Eu quero receber guarida Dentro do meu coração Espírito Santo Espírito Santo Eu quero sair derramando Com meu vaso transportando Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Enche agora minha vida Espírito Santo Eu quero receber guarida Com meu vaso transportando Espírito Santo 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 A CIDADE NO BRASIL